Esse é o DJ Tripa, moleque brabo que só lança as braba que quem é brabo gosta de escutar E aí DJ Tripa, na guerra ou na paz tamo junto hein moleque No momento o pouco está do lado, eu sei quem é fiel de fechar Verdadeiro amigo, tô ligado, sei que nunca vai me abandonar Revoltado e um pouco odiado, Zé Polvinho quer me criticar Quer me ver sozinho lá embaixo e jamais o meu som estourar Fase ruim vai passar e o melhor vai chegar, aí quero ver colar do lado E dizer que é amigo que fechou comigo, mas não vou lembrar do passado Passa nada batido, nem despercebido, na mente tá tudo guardado Também vou relembrar dos amigos que sempre dizia que eu era zoado E aquela morena tão linda e tão bela, bonita dos olhos bem claro Não me quer só porque eu tô a pé, não vai me ter quando eu tiver montado E pra todos comédia desacreditado, que fala merda pra caralho Tô suave seguindo firmão, tô tranquilo bem acompanhado E pra todos comédia desacreditado, que fala merda pra caralho Tô suave seguindo firmão, tô tranquilo bem acompanhado Tô suave seguindo firmão, eu tô tranquilo bem acompanhado Tô suave seguindo firmão, eu tô tranquilo bem acompanhado No momento pouco está do lado Eu sei quem é fiel de fechar Verdadeiro amigo, tô ligado Sei que nunca vai me abandonar Revoltado e um pouco odiado Zé Polvinho quer me criticar Quer me ver sozinho lá embaixo E jamais o meu som estourar Fase ruim vai passar e o melhor vai chegar Ai quero ver colar do lado E dizer que era amigo que fechou comigo Mas não vou lembrar do passado Passa nada batido nem despercebido Na mente tá tudo guardado Também vou relembrar dos amigo que sempre dizia que eu era zoado E aquela morena tão linda e tão bela bonita dos olhos bem claro Não me quer só porque eu tô a pé Não vai me ter quando eu tiver montado E pra todos comédia desacreditado Que fala merda pra caralho Tô suave seguindo firmão Tô tranquilo bem acompanhado E pra todos comédia desacreditado Que fala merda pra caralho Tô suave seguindo firmão Tô tranquilo bem acompanhado Tô suave seguindo firmão Tô tranquilo bem acompanhado Tô suave seguindo firmão Eu tô tranquilo bem acompanhado Acesse um atuanejador Tô suave seguindo firmão Tô comédia desacreditada Tô comédia desacreditada Tô comédia desacreditada Tô comédia desacreditada E pra todos comédia desacreditada